Apenas um trago nesse meu cigarro Olhando pro mar onde me recomponho Fazendo fumaça, vivendo aventuras Perseguindo o blue que corre em meus sonhos Apenas um trago Apenas um trago Apenas um trago nesse meu cigarro Olhando pro mar onde me recomponho Fazendo fumaça, vivendo aventuras Perseguindo o blue que corre em meus sonhos Apenas um trago Apenas um trago Várias formas sem a morte Quando criança ela veio ao fome Foi por aí que testei minha sorte Foi assim que perdi meu sobrenome Dizendo o mais fraco da família, ok? Anos de treino com os F eu passei Largue o passado com o sonho Eu fiquei de velho ao blue nesse azul Me joguei os peixes de todos os cantos Os ingredientes de todos os santos Eu sou um mar tão lendário Esse é meu plano Pra ser o melhor cozinheiro Só não está dispersando Sendo um cozinheiro do tipo Não deixo passar fome nem quem seja inimigo Navegando este border O estipo foi o início Rumo a Grand Line junto dos meus amigos Vistamos tritões, piratas, maria Onde os reais vilões eram ricos sovinos O governo destrói, mas isso não viam Eu não sou um herói, mas matar não faria Luto com os pés, valorizo os punhos Usa as minhas mãos somente na cozinha Sendo um cavaleiro isso não é tudo Luto para proteger as mulheres da minha vida Por todos os teu tempê no meu sangue Por todos os teu tempê no meu sangue Sou conhecido como Black Leg Mr Prince Santo Por todos os teu tempê no meu sangue Sou conhecido como Black Leg Mr Prince Santo Se passaram dois anos, longe do navio, do meu capitão De todos os meus amigos e a preocupação Que todos eu sejam vivos até a reunião Nesse dia foco no banquete, comemoração Treinei todo dia pra me superar Corri tanto nessa ilha aqui, corra treinando o ar Minhas pernas sem o poder de te fazer queimar Mais rápido que o tritão debaixo d'água Esqueto parle francês, devrai apondre, devrai commencer Madame Jure, du IG veganer, que tu rigardes, tu sei lá e vê Esqueto parle francês, devrai apondre, devrai commencer Madame Jure, du IG veganer, que tu rigardes, tu sei lá e vê Olha bem, olha bem, olha bem Sete, sete milhões, um sete, sete milhões Três, trinta milhões se recompensaram Me querem vivo casado mais longe do meu coração Enfrentando o mundo pelos meus amigos Eu pulei do barco protegendo isso Sinto muito por ser um ser insensível Eu não devia ter tentado resolver tudo sozinho Por todos que eu tempero em meu sangue Por todos que eu tempero em meu sangue Só conhecido como Black Leg Mr. Prince Sante Por todos que eu tempero em meu sangue Por todos que eu tempero em meu sangue Só conhecido como Black Leg Mr. Prince In Smoky Sante Ah,秘密のメロディ 今度は上手に聞こえるように